Olá, pessoal! Mais um resumo preparado com muito carinho para vocês. O resumo de hoje é do conto Feliz Aniversário, escrito pela maravilhosa Clarice Lispector. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês acessarem o blog www.contodasletras.blogspot.com. Lá vocês encontram todos os resumos na íntegra por escrito. E vocês podem também deixar nos comentários os livros que gostariam de encontrar aqui no canal. Livros para escola, para faculdade ou para o vestibular. Vou ficar muito feliz em poder ajudá-los ainda mais. Muitos resumos estão por vir. Quero pedir também para vocês se inscreverem no canal. É assim que eu consigo mensurar se o conteúdo está sendo válido para vocês. Imaginem o trabalhão que dá fazer esses resumos, né, pessoal? Então, dá uma forcinha e se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos começar? Era o aniversário de 89 anos de uma senhora, mãe de sete filhos. Ela morava com uma das filhas, chamada Zilda, que havia preparado tudo para a festa e convidado os irmãos com as suas esposas e filhos. Logo depois do almoço, Zilda vestiu a mãe e a colocou na cabeceira da mesa já toda arrumadinha, a fim de esperar os convidados que chegariam no final da tarde. A chegada de todos foi desastrosa, um verdadeiro auê. Como era muita gente, imaginem, sete filhos, cada um acompanhado de suas esposas ou maridos e mais os filhos dos filhos, todos falando ao mesmo tempo, crianças correndo para lá e para cá. Bem, o problema era que a aniversariante ficou esquecida. Ela continuou lá na cabeceira da mesa sem participar da própria festa. A hora do parabéns chegou e todos cantaram. Uma das netas pediu para a avó cortar o bolo. Ela cortou com muita brutalidade, fazendo questão de demonstrar o seu descontentamento. Todos ficaram espantados. A festa seguiu e a idosa passou a observar com desdém a própria família. Inesperadamente, ela guspiu no chão. A Zilda, que era a filha responsável por cuidar da mãe, ficou muito envergonhada. E um clima desagradável se instalou na festa. Um dos filhos resolveu então fazer um breve discurso para amenizar a situação. Até que, ao anoitecer, deram um beijo na aniversariante e foram embora. A senhora continuou ali na cadeira, interessada apenas no jantar que a filha deveria servir. Então é isso, pessoal. O resuminho é curto, claro, é um conto de poucas páginas, né? Mas é muito interessante. No final de cada resumo, eu gosto de deixar uma palavra que tenha relação com a obra. A palavra de hoje é família. Família é um conjunto de pessoas que amam-se incondicionalmente. Ajudam-se nos bons e nos maus momentos. Daí fica a reflexão. Será que a família dessa senhora estava mesmo ali para fazê-la feliz? Ou apenas cumprindo um papel social? Reflitam com carinho sobre a mensagem que esse conto quer passar. E pensem um pouquinho no relacionamento com a família de vocês. Será que estamos mesmo vivendo para amar e ajudar nossos familiares? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau!